Música Música hoje em dia permanece na escravatura Manos querem ser conhecidos e ela traz a melhor cura Constantemente oprimidos pelo mano em que vos censura A vossa mente não age por si age pela vossa editora Vips, gospe no rap porque não traz conhecimento Mas rap passasse na TV e todos eram do movimento Nunca iriam perceber como é que isto bate cá dentro Rimas instantâneas para renovar o pensamento Bacanos entram no rap para fazer competição Têm uma vida de merda mas contam outra versão Mano eu tenho um M13 e o meu pai ganho da mansão Neste meio basta do skill uma birra e um canhão Nigga é assim que eu vivo a life do barracão Nigga uma porca no meu colo e um mic na mão Nigga perturbação Cabeça gira um turbilhão A rima não está escassa eu é que não estou só Nós somos suburbanos com o IA e o objetivo Manter hipótico Manter hipótico Putos pensam que são brutos porque cuspí num beat Alguns vêm de o cu para poder fazer um feat Mas tu sentizes mesmo esta cultura da street Fazias rap experiente e potente como dinamita Eu tento não ter limite sempre com o kit mais hot Cuspire em cima do beat até que digam que está forte Sindicas expressadas pelo kit e sempre hardcore E com muita variedade tal e com uma drugstore Tu crias contas offshore com o kit do rap Que eu ser MC do cego e ser um rico com cheques Mas mano não chores Aqui não vais ter senhoras Explorado por editores e fama forte é a penhora E agora tu estás triste e alone Como não há paca não há arma para te pegar no microfone Mas eu estou atento ao movimento Boy como um mirone A minha música não bate mas ataca com o ciclone Nós somos superbanos com ir e um objectivo Manter hipó, vivo, manter hipó, vivo